Voltamos a falar aqui de beisebol, agora com a presença do presidente do GSEBS, o senhor Ricardo Curoda. Ricardo, por favor, fale alguma coisa a respeito da equipe, a respeito desse evento, como é que está se desenvolvendo. É, porque viemos sempre participar desse evento aqui, fomos várias vezes campeões desse evento da Assa Brasil, em categoria 2, meu filho jogou uma época, hoje ele já não joga mais, mas a equipe do GSEBS é uma equipe familiar, em que todos se empenham para que todos tenham a prática do beisebol, a prática do beisebol, é uma prática que é uma equipe, equipes, jogadores, famílias que proporcionam lazer e convivência e muita disciplina. Por isso que é importante hoje no Brasil é ter muita disciplina para que as crianças cresçam e conquistem alguma coisa. Então, na verdade, o objetivo do GSEBS é mais assim também a nível cultural e familiar, tentando ajudar a comunidade, né? Como é que foi formada a origem da cidade e o nome, assim? É, o GSEBS é o Grêmio Cultural Esportivo de ex-bastidenses e simpatizantes. Bastos é uma cidade, em São Paulo, grande produtora de obras. Então, em 1958, vieram para cá o pessoal que queria fazer cursinho e estudar numa faculdade. Então, eles se reuniram e formaram um time de beisebol, daí que surgiu o GSEBS. Tem quantos anos? Desde 1958 já são. Ah, sim, certo. Já está velhinho já, né? Já está igual aquele árbitro lá dentro dele. É, hoje já temos o Neto. E o grande patrocinador e incentivador da nossa equipe é a Punex, que já tem o Neto dele jogando o beisebol. O senhor já tem noção, assim, de memória, quantos atletas atualmente participam da equipe? Porque parece que são 14 categorias, se não me engano, né? 14 categorias, mas divididas em duas, em softball e em beisebol. E quantos atletas fazem parte? Por categoria, umas 150 atletas, mais ou menos, de beisebol e 150 atletas de softball. Vocês têm tibol também? Temos, temos. Qual a criança menorzinha? Menoridade, quanto tem? Quantos anos tem? Seis anos, a partir dos seis anos. Seis anos, já tem noção. Seis anos já tem noção, né? E o atleta mais antigo? Ah, nós tivemos um caso do Diogo Egawa, ele foi convidado para jogar no Yankees. E numa das visitas dos técnicos aqui, ele contundiu, misturou o joelho, então ele não foi. E teve outros casos de jogadores que já jogaram nos Estados Unidos, no Japão. O senhor disse que não é atleta, né? Não, não, não. Mas nunca teve vontade de jogar? Não, eu, quando era na época de universitário, eu participava de alguma brincadeira. Já foi técnico, pelo menos? Não, não. Só presidente. Sempre foi juiz, sempre foi juiz. Ah, o senhor é árbitro? Eu fui árbitro, mas deixei de ser árbitro para ser... Torcedor? Torcedor, sofredor. Parabéns pelo trabalho, a gente está conhecendo agora, aos poucos, estamos integrando ao beisebol. A gente está vindo de futebol, basquete, salão, enfim, outros esportes que são mais populares aqui no Brasil. A gente sabe que o beisebol é bem popular, mas é fora do Brasil. Agora está começando a ter uma desenvoltura maior, mas ainda não chegou àquele patamar ainda dos outros esportes, né? Mas parabéns pelas informações que eu tive. É um clube bem grande a nível de estrutura, né? Bem estruturado. É, faça uma visita lá. Temos três campos de beisebol, temos alojamento, temos cozinha, a gaiola para treinamento. O STI, que é o Sistema de Transmissão Integrada, esse ano a nível de piloto, nós já fizemos transmissões ao vivo de vários... Tudo referente à Liga São Paulo, né? Não outras ligas, mas a Liga São Paulo, de 15 em 15 dias a gente transmitiu uma rodada. Então, a partir de agora a gente começa a divulgar mais, conhecer mais, né? E também, não só os atletas, como os familiares, porque a gente está vendo que aqui, além do jogo, tem a família se integrando. Inclusive, encontramos aqui o cônsul de Cuba e a filhinha dele, que fala português limpinho, né? Foi difícil me convencer de que a menina não era brasileira. O esporte é bom para todos, todos os esportes, independente de beijo ou de futebol, acho que as crianças têm que praticar, né? É isso aí que no Brasil não se pratica o esporte. Eu desde criança sempre pratique o esporte, sempre incentivei, e eu acho que é importantíssimo. A gente tem que ter a ação e respeito aos esportes. Senhor Ricardo, muito obrigado e parabéns pelo trabalho, não só de hoje, né? Mas pelas informações que a gente teve, né? Do trabalho que você vem desenvolvendo na sua comunidade lá. Aqui fora, a competição em si é um lazer, né? E o encontro da família, como está acontecendo aqui, que independente do jogo, tem familiares almoçando junto, conversando, tem vários mestres a gente está encontrando, inclusive tem jogador da Midian League aqui presente também. E arbitragem, tem árbitros bons aqui, a gente esteve acompanhando a Liga São Paulo e conhecemos muita gente importante e o respeito entre a comunidade é muito grande. E antigamente parece que assim o brasileiro ficava um pouquinho do lado, né? Mas agora parece que o japonês resolveu se integrar também ao brasileiro. A gente está sendo muito bem recebido e sentindo muita vontade e a gente agradece o prestígio que vocês dão para a gente também. Uma visita sua ao nosso clube em junho é um evento grande, de crianças de 6 a 10 anos, são 30 equipes. Então as crianças se dedicam para treinar nesse evento, que eles ganham o torneio da Cinex, eles ganham todo um kit de material escolar. É muito gratificante ver todas aquelas crianças se dedicando e no final quero uma lembrança. Sr. Ricardo, eu gostaria de pegar uma carona aí, isso aí e também agradecer o presidente da Liga São Paulo, que é o Roberto Villas, né? E também o Sensei Kunil, uma pessoa que a gente conheceu e é muito famosa aqui, pelo que a gente conhece, todo lugar que a gente vai. Se você tem Kunil, a gente já brigou muito. Kunil, mas é, mas para mim é um gênio. Sei que cada um tem a sua... É uma grande dedicação ao esporte. Então parabéns e também o Miguelito, não sei se o senhor conhece o Miguelito aqui, o técnico, né? Já, já, na época do meu filho era técnico também, e nos proporcionou grandes jogos. E esse trio foi o que abriu espaço para a gente, agora a gente está fazendo jogos da Liga, mas a gente pretende estar na sua sede acompanhando esse torneio e ver bastante jogos de criança e daqui a pouco, quando eles estiverem adultos, a gente puder falar, ouvi quando começou, lá no tibolzinho, a gente começou isso aí. Obrigado, presidente, e mais uma vez parabéns. E o STI está à disposição do senhor, eu digo que tiver alguma informação importante, nós podemos colocar e divulgar, e também contar com o seu prestígio. Obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado.